Senhores, não dá para ficar calado. Estou estarecido. Licença compensatória, regulamentada pelo artigo 51A da Lei Complementar Estadual nº 51, barra 2008, introduzido pela Lei Complementar nº 133, de 27 de dezembro de 2021, por iniciativa do Colégio Procurador de Justiça do nosso Ministério Público, aprovada pela Assembleia de Deputados do Tocantins e, por sua excelência, o Governador do Estado. É, senhores, uma vergonha. Decepção em cima de decepção. Esta lei bateu todos os recordes de insensibilidade pública. É pior que aquela, que, apesar do meu voto contra, foi aprovada nesse colegiado licença-prêmio-retroativa, há 15 anos, cuja intenção era receber, em dinheiro, algo que nunca existiu. Daria, na oportunidade, mais de 300 mil reais para cada membro. Pasmem, sem ter um único dia de trabalho. A trinca institucional, cúpula do Ministério Público, Assembleia Legislativa e Governadoria do Estado, vai produzir 19 salários anuais aos membros do Ministério Público do nosso Estado do Tocantins. Sim, 19 salários, sendo seis... Por favor, um minutinho. Sendo seis atípulos idealizatórios, tem o pagamento da devida tributação, ou seja, líquido. Como seria esses 19 salários? São 12 salários anuais e mais o décimo terceiro, o que é convencional de qualquer trabalhador. Com a compensatória regulamentada por esse plenário, a cada mês acumulado, acarretará um terço, o que significa que, a cada três meses, será um salário completo, a cada ano serão quatro salários completos. Considerando ainda que temos dois meses de férias anuais e que podem ser vendidas, totalizarão 19 salários completos anuais, o que custará aos cofres públicos milhões de reais, para beneficiar, tão somente, 107 autoridades, promotores e procuradores de justiça. Eu quero avisar aos deputados que aprovaram por unanimidade essa lei. E também, a sua excelência, o senhor governador do Estado, que a sancionou. Que essa malfadada lei já autoriza, de imediato, o Ministério Público, interna córpores, através desse colegiado, aumentar de 19 para 25, 26 e até 27 salários anuais. Sabe lá quantos mais, através da compensação indenizatória, dos plantões de finais de semana. Considerando que um ano tem 52 semanas, seriam 104 dias de plantão. Além dos 260 dias úteis e o pós-18 horas, até 9 horas do dia seguinte. E seria de segunda a sexta-feira. Ou seja, os parlamentares tocantinenses e o chefe do poder executivo poderão dar aos promotores e procuradores até 26, 27, 28 salários anuais. Essa lei já autoriza esse tempo. Mas, não para por aí. Será que, com o passar do tempo, não avançaremos também ao recesso natalino, mais adiante? Que são em torno de 18 dias. O que poderá gerar até o 29º ou 30º salários anuais aos membros do Ministério Público? Salta aos olhos a imoralidade desta lei. Eu acredito que o chefe do executivo, bem como os parlamentares, foram, infelizmente, induzidos ao erro. Não alcançaram a exposição de motivos que ensejaram a lei. É uma verdadeira excrescência legal. Não passa pelo princípio da moralidade. Impossível. Nós, membros, só pensamos em nós, membros. E isso não está certo. Nem parece Ministério Público. Mas sim, Ministério Privado. E a data base dos servidores do Ministério Público? Em 2019, foi 1%. Em 2020, 0%. Em 2021, novo 0%. Em 2024, 4%. 2022, perdão. 4% retroativa, 1º de janeiro de 2022. Seria importante o governador e os parlamentares olharem com carinho os servidores desta casa. Minha proposta. Em nome da sociedade copantinense, a rejeição total da licença premia e da licença compensatória. E a imediata aprovação da data base para os servidores dos percentuais corretos e justos pela defasagem salarial dos nossos servidores. Quero destocar que, nos meus mais de 60 anos de vida, é de conhecimento público o meu trabalho voluntário aos necessitados há 40 anos. E eu nunca vi uma crise tão grande. falta de saúde, falta de comida, saúde, trabalho, escola, segurança. Enfim, falta tudo. 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 Doutor Ricardo, pelo que tem a presença. Semana, só para concluir, doutor Casarote. Só para concluir. Essa semana, essa semana, eu fui atender uma senhora que tinha sete filhos. E quando eu cheguei numa casa de chão vermelho, a senhora não estava, só estavam as crianças. E, de repente, ela aparece com várias folhas nas mãos. E eu falei, a senhora abandonou os filhos? O que quer dizer essas folhas? Ela falou assim, é chá para dar de comida às sete crianças, para tapear a fome. Elas estão gritando de fome. Então, eu convivo com isso diariamente. Eu convivo com um paraplégico que quer colocar três tubos no pênis ou na vagina para a urina descer sob pena de subir e infeccionar os demais óbitos. E pegar uma infecção generalizada e virar óbito. E tudo isso tem um custo. E eles sofrem diuturnamente por isso. Tem um rapaz que eu levei para o hospital e ele tem 17 anos. E ele só sabe falar dez palavras. Ele tem deficiência mental. Aí, quando ele entrou dentro do carro, ele balançava o carro. Porque ele não segura no seu corpo. Só que ele tem que comprar um remédio de nome ketchupina que custa 253 reais. A mãe é doméstica, mas não tem diária para fazer. O pai é auxiliar de pedreiro. E ele passa a noite inteira acordada. A mente dele vê cobras ao redor da perna. Sapos. Túmulos. E ele precisa do remédio para dormir. Ele chora a noite toda. A noite toda ele chora. E o que acontece, senhores? O meu vídeo saiu. O que acontece? Estão me ouvindo? Por favor? Eu quero direita a voz e terminar. Nós estamos ouvindo, Ricardo. O senhor não está aparecendo no seu vídeo. Algum problema na sua cama? Tudo bem. Não tem problema. Mas vai o recado. Então, esse rapaz, ele chora a noite toda e não tem remédio. E não tem ninguém que socorra. Muitas vezes eu procuro colegas do Ministério Público. Teve uma vez no final do ano eu procurei para operar uma senhora de idade e aí ele fez tudo certinho o colega. Só que quando chegou os papéis para o médico eu já já tinha falecido. A missa do sétimo dia já estava sendo realizada. Bom, portanto, eu solicito encarecidamente repito encarecidamente em nome do povo tocantinense especialmente os mais sofridos que estão passando fome e que o senhor governador mande um projeto de lei revogando imediatamente essa lei compensatória para os membros do Ministério Público com a sensibilidade dos parlamentares tocantinenses. eu creio não tiveram dolo ou seja foram também induzidos a erro. Vamos consertar o erro. É o meu apelo por gentileza senhores deputados e senhor governador lembrando que está escrito na palavra de Deus no livro de Isaías 10 1 2 abre aspas com referência ao Deus criador dos céus e da terra ai dos que decretam leis injustas e dos escrivães que prescrevem a opressão para desviarem os pobres do seu direito e para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo para despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. É a minha manifestação.